Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Pra Catarina tudo é bênção. Como é que é, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Vitória, 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 vitória. Catarina, Catarina, Catarina O Vodas está dando tudo O Vodas está dando tudo